Olá pessoal, beleza? Sejam todos e bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como instalar essa pedra mosaico de ferro. É isso mesmo pessoal, nessa parede aqui, debaixo dessa bancada, vai ficar top, show de bola. Então, sem enrolação, se embora para o vídeo. Então pessoal, primeiramente a gente vai passar a argamassa em uma carreira, em uma carreira para a gente estar instalando aí a nossa mosaico, que vai ficar show de bola, vai ficar top demais. Segue o vídeo até o final aí galera. Então, aqui já está mais fácil para a gente estar começando. Como aí a nossa coluna de granito já está aplumada e o chão também está nivelado, então a gente já pode estar começando por cima do rodapé e seguir em diante. E aqui eu estou usando a argamassa C2 para estar colando esse mosaico, pedra de ferro. Tá? É bom lembrar que quando você for sentar algum mosaico, é bom você estar identificando aí os mosaicos para não ficar tudo repetitivo, né? Porque às vezes estão uns quadradinhos iguais, aí você pode estar virando, né? Para ele estar batendo do outro lado com as pedrinhas compridas. Para ficar um design mais top, ficar mais chamativo. Então, aqui já está. a vantagem aqui pessoal, a bancada já foi feita sob medida e as pedras já fui comprada com tamanho de 30 porque aí ela vai caber certinho sem dar recorte que aí fica um serviço mais bonito sem aparecer os recorte tem que observar bem na hora que estiver instalando se elas vão ficar fofas tá galera porque como ela é telada talvez ela pode afastar um da outra então fique bem atento sobre isso bate direitinho e confere se tem alguma afastada da parede se embora continuação do nosso assentamento aí para vocês verem como ficou show de bola top demais pessoal olha aí para quem gosta de um bom acabamento olha aí para vocês verem top aí agora o que a gente precisa fazer vamos limpar aí com um pincelzinho mas eu só vou tirar o excesso aqui com essa vassoura né aí a gente vai depois aqui para dar um brilho vai passar uma resina aí passa resina e fica vai ficar um serviço mais top pessoal agora vou dar uma só uma olhadinha aqui na na vassoura né para tirar algum resíduo de argamassa que tiver passado para fora e pronto nosso serviço vai estar liberado e aguardando a secagem depois de tudo limpo para estar passando a resina para deixar esse brilho que fica do mesmo jeito que está ficando molhado aí e aí Então pessoal, o vídeo de hoje é esse, só mostrar para vocês aí como fica aqui essa mosaico de pedra-ferro, top pra caramba, você que gosta de um bom acabamento, de um bom design aí na sua área de serviço, ou até mesmo na sua cozinha. Então, é isso aí pessoal, uma peça 30x30, top pra caramba. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, compartilhar nas redes sociais com seus amigos, porque sempre estou postando vídeos bons e bem interessantes para todos vocês aí. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu galera! E aí 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 Abertura